Quando penso que na vida chegará o intacto Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado queridos filhos e filhas Vou para o alvo, eu vou Quero saudar a todos que estão acompanhando nesta segunda-feira Segunda-feira da semana de Natal Isso mesmo O Experiência de Deus, o quarto dia da novena Quero saudar a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa, AM 1430 Evangelizar FM 99.5 Sinal de Deus em todo lugar e rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs cujos nomes cito neste momento Vou para o alvo, eu vou Você acompanha essas músicas, baixe na sua playlist no Spotify Você pode acompanhar no YouTube Você pode acompanhar na Vivo Queridos filhos e filhas Saúdo a você que acompanha pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos YouTube, Padre Manzotti O mundo inteiro Vamos lá povo de Deus Segunda-feira da semana de Natal Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa Apressadamente A uma cidade da Judéia Na casa De Zacarias Entrou na casa e cumprimentou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança Pulou de alegria no seu ventre Cheia do Espírito Santo Com um grande grito exclamou Isabel Bendita és tu entre as mulheres E bendita é o fruto do teu ventre Como posso merecer que a mãe do meu Senhor Venha me visitar Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança Pulou de alegria no meu ventre Bem-aventurada aquela que acreditou Porque será cumprido o que o Senhor Lhe prometeu Maria entrou na casa de Zacarias Saudou Isabel A criança pula no ventre E Isabel Ficou cheia Do Espírito Santo Maria traz no ventre Jesus Maria traz no ventre O Salvador E pela presença do Salvador No ventre de Maria Isabel Ficou repleta Cheia Do Espírito Santo Ó mãe Vem Nossa Senhora Em nossas casas Vem Virgem Maria Trazer o fruto bendito Do teu ventre E que nós Possamos Ficar cheios Repletos do Espírito Santo Nós precisamos do teu Espírito Esse Espírito Que vem Nesta visitação Vem mãe Visitar nossas casas Que ainda não estão preparadas Para o Natal Que ainda estão Com desamor Desafetos Ressentimentos Venha visitar a humanidade Mais e mais Porque nós queremos E precisamos Do teu Espírito Vem nos visitar E trazer-nos Jesus Ó Nossa Senhora Da visitação Visitai os presídios hoje Vá mãe Visitar os hospitais De tantos e tantos Que estão acamados Por tantas Enfermidades Alguns pela Covid Em respiradores Ó mãe Da visitação Visite as casas E eu gostaria Que você agora Pensasse Em quais situações Que vocês Pede Mãe Vem visitar Se de repente Você tem uma criança Visite o coração Dessa criança Tem um idoso Que está meio depressivo Até pela pandemia Que leva A um isolamento Reze Alguém na família Que está internado Numa clínica De recuperação Ou Que você gostaria De pedir mãe Leve essa pessoa Na recuperação Nossa Senhora Da visitação Da visitação Visite Onde está faltando Alegria Onde está faltando O perdão Onde está faltando O amor É entendimento Visite mãe E leve E leve o fruto Bendito Do teu ventre Filhos E é da Visitação Do anjo E de Isabel Que surge Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso ventre Jesus E a igreja Continua rezando Ao dizer Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém É desses trechos Trechos bíblicos Que surge Ave Maria Que brota Nos lábios De toda a humanidade Filhos e filhas Hoje Segunda-feira Da semana De Natal Quarta semana Do advento Em plena novena Partilha de vida Leitura orante Eu vou pro intervalo Eu volto já Volte comigo Queridos filhos e filhas Isso sacristão Eu quero agradecer A todos que acompanharam No sábado A partir das 18 horas E gostaria de anunciar Claro Você que assistiu Pela televisão Você que acompanhou Pelo Youtube Nós tivemos Um pequeno problema Algo que não entendi ainda Mas foi retido No Youtube Mas as imagens Que eu tenho aqui Não sei se é o que tem Mas eu tenho aqui Na minha No meu computador É exatamente Você pode agora Assistir O especial de Natal Nasce a esperança Está no Youtube Padre Manzotti Você pode deixar Tocar na sala Você pode acompanhar Foi feito com muito carinho Com muita atenção Parabéns a todos Os que ajudaram Diretamente Indiretamente Portanto Está no Youtube Especial de Natal Nasce A esperança Até que enfim É isso aí gente Escute esse testemunho Eu sou uma filha de Deus De algum lugar do Brasil Pois não Ex-traficante Ex-destruidora de lares Hoje há 10 anos Me redescobri Não volta de novo Volta 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 Eu estava ainda sobrefeito Deixa eu até tirar aqui Do meu computador Senão eu me distraio Isso Solta lá essa questão Eu sou uma filha de Deus De algum lugar do Brasil Ex-traficante Ex-destruidora de lares Hoje há 10 anos Me redescobri Com nosso Senhor Jesus Cristo E há 3 anos Eu escuto o teu programa Conheci no Rio de Janeiro E hoje acompanho Sou uma filha de Deus Transformada Através do teu programa E de nosso Senhor De Santa Chagas Sou muito grata a Deus Por isso Me arrependo de tudo Todos os dias Eu me arrependo de tudo Graças a Deus Eu estou transformada Amém Filha de Deus Ex-traficante Ex-destruidora de lares Mas agora Uma ovelha do Senhor Curada Transformada Resgatada Isso é Natal Isto é redenção E obrigado E obrigado filha Pela disposição De ter ligado E partilhado A sua vida E tenha certeza Há mais alegria No céu E disse isso Nosso Senhor Por um só pecador Que volta Do que Todos os justos Ele veio para Salvar Uma vida Transformada Toca o sino Sacristão Maria Que a paz De nosso Senhor Jesus Cristo Esteja com você Amém padre Bom dia Bom dia Você fala de onde Maria Fala de Ramilândia Paraná Ramilândia Paraná Acho que a primeira Pessoa que eu atendo Dessa cidade Seja bem vinda E a todo o povo Paranaense Como que você me Acompanha ali Eu acompanho Pela rádio Marilândia AM Tá certo Diga lá Maria Olha padre Eu quero pedir Oração Pelos meus filhos Mas em especial Porque eu estou Com o filho preso E Esse tempo De pandemia A gente sofre muito Porque não tem visita Então A gente fica muito Preocupado Com a situação Mas Espere em Deus Que tudo se resolva logo Com certeza Filha Coloquei aqui Esse presente Para Jesus Que você vai pedir Qual foi o motivo Da prisão dele? Olha padre Ele já fez Muitas coisas erradas Mas agora O motivo da prisão É que foi pegada Uma arma Na casa dele Entendi E Há quanto tempo Ele está preso? Há quase oito meses E nas Bom Oito meses Foi bem com agora Com o covid Então a visitação Você tem notícias Sim A gente ficou Com o Entendi Vamos levar No altar Do senhor E pedir Que Isso que aconteceu Com ele Seja Acabe sendo Um aprendizado E que ele possa A partir disso Ter uma mudança De vida Acho que é isso Que você pede Também né Maria Todos os dias Da minha vida Porque tem minha filha Também Que tem depressão Também usa droga Eu peço muito a Deus E eu queria Que o Paulo Se pudesse orar Pelos meus filhos Agora filha Vamos juntos Vamos pedir A nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eu te entrego Meus filhos Eu te entrego Meus filhos Visite meu filho Na prisão Visite meu filho Na prisão Toque o coração Dele Senhor Jesus Nós te pedimos Por essa mãe Que está suplicando Deus de misericórdia De bondade Nós começamos Pedindo A visitação Nos cárceres Mas eis Que uma mãe Está agora E quis Deus Que ela falasse Visite também A filha Que está com Depressão E usa drogas Visite esta família Nossa senhora Por completo O coração Dessa mãe Que sofre A família Que padece Liberte-os Fortaleça-os Santifique-os Maria Boa Levaria Levaria No altar Do Senhor E que Deus Te dê Muita força Discernimento Serenidade Nesse momento E não Pado Oi Eu também queria pedir Pelo meu sobrinho Também tem um sobrinho Que está preso Em Foz do Iguaçu Eu queria pedir Por ele também Eu não vou pedir Os nomes Porque eu creio Que acaba sendo Complicado Não tem problema Eu não tenho vergonha De falar O que é verdade Só o primeiro nome Do seu filho O primeiro Jonathan 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 Da sua filha Natasha Do seu sobrinho Everton Tá É filha É um milagre Pedindo a Deus Né Estamos juntos Estamos juntos Tá Maria Amém Que Deus lhe dê Um santo Natal Dentro do possível Mas confortado No Senhor Maria de Ramilândia Rádio Matelândia AM 1240 Diretor Sérgio Luiz Dom Sérgio De Deus Borges De Foz do Iguaçu É uma família Que precisa ser restaurada E isso é possível O Deus Que tudo pode O Deus do impossível Como ontem O anjo disse Maria Não tenhas medo Maria Deus Tudo pode Que consiga fazer isso Maria De Ramilândia Escuta esse testemunho Padre Reginaldo Tô ligando Para falar Da minha netinha Clara Lourenço Que estava com Infecção de urina Desde um aninho Eu vovó Rosa Rezava junto Com o Senhor Todos os dias Acompanho no rádio E dava água Benta Para ela Beber Todo esse tempo Ela teve Acompanhamento Médico Agora em outubro O médico Disse que Ela está curada Clara Tem 5 anos E 6 meses Agora Uma linda menina Minha promessa Já se cumpriu 30 capelinhas Das Santa E Chagas De Jesus Foram doadas Amém Sou associada Desde 2012 Amo seu programa Suas palavras Suas orações Me sinto grata Por tudo Toca o sino Sacristão Ô vovó Rosa Louvado seja Deus Pela cura Da sua netinha E louvado seja Deus Porque prometeu E fez essa promessa De doar As capelinhas Das Santa E Chagas Louvado seja Deus E eu tenho certeza Que aqueles Que as receberam Com certeza Espalhando a devoção De Jesus Das Santa E Chagas Levaram paz Redenção A muitos lares Deus seja louvado Vó Rosa De São Paulo Meu grande abraço Querida filha Vó Muito obrigado Por trinta Capelinhas doada Deus seja louvado Vó Rosa Filhos queridos Nós vamos Para a leitura Orante E a segundo Coríntios Capítulo 4 Versículo 6 Ah Você vai se Surpreender Com o texto Que nesse ano Nós usamos Qual padre? Calma Já abriu A tua Bíblia? Segundo Coríntios Capítulo 4 Versículo 6 Seguintes Filhos queridos Quero lembrar Que você pode Deixar o seu testemunho Sobre a leitura Orante Sobre a partilha No 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 No dígito 2 No Youtube Você tem o que foi Duas coisas O que foi O Cerco de Jericó O sétimo dia E você tem agora A partir de Pouco tempo Há poucos minutos Atrás Você pode Indicar Pode Contemplar Pode Se preparar Se emocionar Com o especial De Natal Nasce A esperança Youtube Padre Manzotti Sobre a leitura Orante Escute lá Sou uma ouvinte Querida Filha amada De Deus De Sete Lagoas Minas Gerais Bom que pensa assim Padre A leitura orante Da semana passada Que o senhor falava Sobre os dons do Espírito Santo Para nós foi um ganho Muito grande Porque Pertence ao grupo de oração Aqui em Sete Lagoas E muitas vezes Somos taxados Como doido Barulhento Mas saindo da tua boca Mas saindo da tua boca É um ganho Para nós Muito obrigada Muito obrigada Por essa leitura Muito obrigada Amém Deus seja louvado Filha E um grande abraço A todos os grupos De oração Em particular A filha de Deus De Sete Lagoas Minas Gerais Bíblia aberta Cartilha de oração Abre o coração E preparai Vossucan É linda Essa música E vamos lá Você vai gostar Do texto hoje Segundo Coríntios Capítulo 4 Versículo 6 O Deus que disse Que da escuridão Brilhe a luz Lembra Na criação Faça-se a luz Foi o primeiro ato Da criação Que da escuridão Brilhe a luz É Continua Paulo É o mesmo Que fez a luz Brilhar No nosso coração E Paulo está dizendo Só no contexto Essa luz Brilhou em nosso coração Por Jesus Cristo Então A palavra Hoje Já não Faz Eu e você dizer Brilhe Vossa luz Senhor Só fica com isso Tem mais Tem mais E eu vejo Tanta gente Que Sei lá Está um Meio passo Para a felicidade Meio passo Para a luz Meio passo Mas não dá Você nunca se pergunta Por que E isso Para nos trazer A luz do conhecimento Da glória De Deus Que brilha No rosto De Jesus Cristo Porém Nós temos Esse tesouro Espiritual Somos como potes De barro Para que fique claro Que o poder supremo Pertence a Deus E a nós Outra palavra chave Somos pote De barro E somos mesmo Brilha luz Somos pote De barro O que quer dizer Paulo com isso Um pote De barro Pote de barro Carrega água E é importante Mas quebrou Perde tudo Somos pote De barro Frágeis Somos pote De barro Casca fina Fragilizados E veja o que Paulo diz Porém Nós temos Esse tesouro Espiritual O que é Esse tesouro Espiritual A luz Divina Jesus Cristo Os sacramentos A graça A graça A bondade O amor De Deus Temos tudo isso Em nós Mas nós somos Pote de barro Humanos Frágeis Você sabe Você sabe que o perigo É quando eu e você Esquecemos disso Porque quando esquecemos Que somos um pote De barro Nós nos achamos Superiores E veja o que Paulo diz Somos como potes De barro Para que fique Claro Que o poder Supremo Pertence A Deus E não A nós Dá-nos Senhor Consciência Da nossa Fragilidade Peça Para Deus Isso Consciência Da fragilidade Consciência Da contingência Você sabe Que muitos Problemas Nós Superaríamos Porque a partir do momento Em que nos Sentimos Criaturas Que nos sentimos Pote de barro Nós somos mais Generosos Com o outro Mais misericordiosos Com o outro O grande problema É que nós queremos Que os outros Nos perdoem Que relevem Os erros Que fazemos Mas nós Somos Ressentidos Demais Só é misericordioso Quem experimentou A misericórdia Então Senhor Eu sou um pote De barro Diga isso Para Deus E Quero que fique Claro Senhor Que tudo Que tenho Provém De suas mãos Senhor Brilhe Brilhe Essa luz Sobre mim Brilhe A tua luz Sobre nós Ajude Nos a sair Da escuridão Ajude Nos a sair Das trevas E eu te pergunto O que é que está Sombrio Dentro de você Sombrio Na mente Sombrio No coração Pote de bar Rachado E está Perdendo O tempo Isso que é O triste Está perdendo O conteúdo Está perdendo O que realmente Vale a pena Brilhe a vossa luz Senhor Brilhe a vossa luz Está chegando Está chegando Natal A luz A estrela guia Já está alta Já deve estar Na altura Na proximidade De Belém Brilhe a vossa luz Senhor Brilhe a vossa luz Na minha vida E de repente Você tem algum momento Alguma sombra Que você percebe Que ainda persiste Em você Na família Que tal você pedir Brilhe a luz Nessa situação Brilhe a vossa luz Nessa situação Senhor Senhor Eu sou um pote De barro Mas isso Me faz perceber Que me ama Me amas Tudo Provém De ti Olha Ainda não é A parte Que eu ia chegar Vai ficar Para amanhã Que é o que nós usamos Era o próximo versículo Mas fica para amanhã Reflita sobre a luz divina Reflita sobre ser um pote de barro Onde o poder supremo pertence a Deus E não a nós Voltamos já Queridos filhos e filhas Ontem nós tivemos a parceria A renovação da parceria Abracém Foram Aconteceu na missa Das 18 horas E esteve presente O presidente Nacional e internacional Doutor Nelson Ars Neumann Esteve presente E nós renovamos a parceria Por mais um ano Já aconteceu Há oito anos E agora mais um ano O nono ano de parceria Dez mil crianças Foi na missa das 18 E eu diria que você associado É que possibilitou tudo isso Só conseguimos Ajudar mensalmente Dez mil crianças Porque você é associado E porque você é fiel Filhos amados Muito obrigado Obrigado por você ser associado Obrigado por todos os meses colaborar Mas foi lançado o desafio Mais um ano Ajudando Mensalmente Dez mil crianças Obrigado a todos E que tal você se tornar um associado E como associado Nós Durante todo Esse novo ano Esse nono ano De parceria Podemos cumprir Realizar E ajudar Crianças e famílias A pastoral da criança Que faz um belíssimo trabalho No Brasil e no mundo Portanto Obrigado a você Ontem Nós fizemos Com a graça de Deus A renovação Desta parceria Abracei Com a pastoral Da criança Seja um associado Zero operadora Quarenta e um Três dois dois um Sessenta Sessenta Ou mande um WhatsApp Ou QR Code Escute esse testemunho Eu sou a Cida Da Fazenda Rio Grande Eu venho Testemunhar Uma graça Que eu Recebi Ano passado No presente Menino Jesus Meu filho tinha saído De casa E a gente já estava Desesperado Ele já não falava mais Com a gente Mas eu fiz a novena Com o senhor Do presente Menino Jesus No dia do Natal Dia vinte e cinco Meu filho voltou Para casa Graça recebida Graça testemunhada Toca o sino São Cristão Louvado seja Louvado seja Deus Cida Da Fazenda Rio Grande Que é Região metropolitana De Curitiba É Foi Milagre mesmo E que bom Que aconteceu O ano passado Para Que o Natal Fosse mais tranquilo O presente Do menino Jesus Certamente Fazenda Rio Grande Nos acompanha Pela AM 1060 Ou FM 90,5 Ou Rádio Clube 101.5 Ou pela TV Evangelizar Sinal digital 16 Net 13 Adriana Que a paz do senhor Esteja com você Adriana Bom dia Padre Reginaldo Bom dia Deus abençoe Filha Padre Que honra Falar com o senhor Um prazer também Para mim Você fala de onde Adriana Padre Eu sou do Rio Grande Do Norte A cidade é Água Nova Meu abraço Água Nova Rio Grande Do Norte E como que você Me acompanha ali Padre Aqui tem a Raida 87,9 E Pau dos Ferros A cidade vizinha Tem a 90,9 Então Geralmente Qualquer uma das duas Então uma fartura Que Deus abençoe Diga lá Adriana Primeiramente Eu quero dizer ao senhor Que eu sou uma associada Obrigado E graças a associados Como você Que nós refizemos A parceria De 10 mil crianças Com a pastoral da criança E Para mim É um presente Falar com o senhor Porque ontem Foi o meu aniversário Parabéns Adriana Deus seja louvado Que Deus abençoe você Eu pedi Tanto a Deus Para eu conseguir Falar com o senhor Eu gostaria De dar um testemunho Por favor Dia de São José Eu comecei Uma crise Que eu tenho Um problema Do estômago De gastito Aí eu estava Numa crise Muito forte Quando foi dia 31 Que era uma terça-feira De março No mês de março Desse ano O senhor falou assim Começou as orações O senhor falou assim Filho Vamos rezar Pelas pessoas Que estão internadas Fazendo hemodiário As pessoas Que tem diabetes Aí o senhor Falou assim Filha Coloca a mão Ainda está doendo Eu coloquei a mão No estômago Aí o senhor falou assim Você que está na pia Toma posse Filha Você que está com a mão No estômago Eu falei O padre está falando comigo Para a honra e glória Do senhor Jesus Padre De março Para cá Eu não senti mais nada No meu estômago Deus seja louvado Adriana Que coisa boa Essa foi uma Exatamente Então Essa foi só uma das graças Você já conta outra Mas diga Obrigado Jesus Obrigada Jesus Pela graça recebida Isso Pela graça recebida Conta agora A segunda Padre Perdão Estou nervosíssima Imagina filha Fica em casa Nós estamos em casa Padre são muitas graças Só tenho que agradecer Porque o senhor Tem entrado na minha vida Desde 2017 Eu conheci o senhor Por nome Mas em 2017 Eu estava passando Por momentos Muito difíceis Um dia eu cheguei Na casa da minha mãe E na 87.9 Terminou o programa Do rapaz Começou o seu programa A partir daquele momento Eu comecei a ouvir o senhor Todos os dias É Por incrível que pareça Eu não tinha rádio Na minha casa Quando eu estava Na minha casa Eu via o senhor Naqueles celularezinhos Pequenos Aquele que só tem lanterna E faz ligação Mas eu ouvia Mesmo assim Tá E agora Quero dizer ao senhor Que é muito gratificante Estar ouvindo o senhor Todos os dias A minha mãe também Como é o nome da mãe? Muito obrigada por tudo Dona Josefa Dona Josefa Meu abraço E olha Mais uma vez Parabéns pelo seu aniversário ontem Que Deus a proteja Que Deus a proteja Deus abençoe a toda a sua família E já antecipa um feliz natal Para você Para o senhor também Eu peço oração Pela toda a minha família E por toda a humanidade Que a gente possa ter O fim dessa pandemia Tá certo Meu abraço Água nova Rio Grande do Norte Lá Lá é a Rádio Esperança FM 87.9 Diretora Francisca Meirelli Dom Mariano Manzana De Mossoró Anelita Que a paz de Jesus Esteja com você Anelita O senhor também Pada Sua benção Amor de Jesus e Maria Deus abençoe Você fala de onde Anelita? Eu falo de Ariquemes Rondônia Meu abraço Ariquemes Como é que você me escuta? Eu me escuto pela televisão Pela Parabólica Canal 2 E pelo rádio Quando eu estou lavando roupa Eu deixo o radinho lá fora comigo Tá certo Meu abraço Mas eu assisto mais e pela televisão Então meu abraço ali Ariquemes Que todos que acompanham Pela Parabólica Digital Diga lá filha Olha padre É que todo mundo assiste o senhor Mas parece que todo mundo Não consegue falar Ou tem preguiça Não sei Porque eu tenho 4 anos Que eu sou associada Amém Parabéns Meu sonho é falar com o senhor E tem dois testemunhos pra dar Conte São José Nossa Senhora do Carmo Tá bom São José O ano atrasado Meu filho ficou 1 ano e 4 meses Desempregado E eu Tinha que dar conta Da despedida de casa só Porque Não tinha como Eu não tava trabalhando Eu de joelho e dobrado E pedindo pro São José Ô São José Olha pro meu filho Meu filho precisa trabalhar Ele precisa me ajudar Meu São José E graças a Deus Padre Agora fazia um ano Que ele tá bem empregado Trabalha na loja do Boticário Amém Tá muito feliz E a outra da minha filha Já tem mais 5 anos Mas eu nunca consegui dar testemunho Ela ficou também 6 meses Empregada E eu ouvi o testemunho De uma mãe Aí naquela mesma hora Eu entrei em jejum Fiquei o dia inteiro Só tomando água Foi na mesma semana Minha filha Conseguiu 2 empregos Amém Filha E ela ficou Em um Ela não deu certo Porque ela não gostou do trabalho Aí lá Ela foi chamada em outro Aí depois ela entrou Ficou 1 ano Depois desse outro Ela saiu E entrou em outro Nesse outro Ela saiu Vai embora pra São Paulo Mas graças a Deus O meu sonho Era falar com o Senhor E realizou esse sonho Não foi? Esse sonho E hoje Meu testemunho É Agradecer a Deus Agradecer a Deus Pedindo a Deus Pelo Senhor Pela sua equipe Tá bom Que Nossa Senhora do Carmo E Jesus da Santa Chá Eu tenho todos os livros Que o Senhor mandou pra mim Eu tenho na minha porta Eu tenho no meu quarto Eu tenho tudo Obrigado por ser associado Comprei os dois livros Comprei o Os dois As muralhas vão cair Tá certo E comprei o outro também Eu tenho que ir pro intervalo Querida Deus a abençoe Eu volto já Eu falava com a Anelita De Ariquemes, Rondônia Acompanha pela TV Evangelizar Parabólica Digital Lá tem a Rádio Rondônia AM 1030 Diretora Roseli Também a Rádio Amazônia FM 87.9 Ivete Vieira Dom Roque Paloche De Porto Velho Anelita Obrigado por ser associada Graças a pessoas Como você Que disse Que recebeu Todos os mimos É que nós conseguimos Fazer ontem A parceria Renovar Por mais um ano Nono ano A parceria com a Pastoral Da Criança Hoje Quero saudar Aniversário Do Gilberto Antoniacomi Que é o nosso querido Giba É Giba Deus abençoe você Muitos anos juntos Também A Ana Rocha Do Santuário A Trabalha na Administração Deus abençoe Ana Rocha Aniversário Da Rádio Amiga FM 99.5 Itapicerica Minas Gerais Rádio Cidade FM 88.5 De Cardoso São Paulo Rádio Expressão FM 98.7 De Pingo d'Água Minas Gerais Rádio Jovem Capoeiras FM 104.9 Capoeiras Pernambuco Bom E vou seguir Essa semana E também Na semana Da virada Porque a semana Da virada Que é a semana Que vem Vai ser oitava De Natal E quero colocar Os presentes E você escutou Hoje testemunho De pessoas que O ano passado Fizeram Pedir um presente Hoje foi o caso O filho voltou Para casa No dia de Natal Mas gente Será que precisa Colocar Deus Tanto à prova Tá louco Voltar pra casa No dia de Natal Gente Natal já começou Não adianta nada Na véspera de Natal Fica a pessoa toda sorridente Tá chegando Tá chegando Um pouquinho antes De Natal Fica tudo derretido Dentro de casa Fica tudo Cheio de chamego Ah para Meu filho Começa hoje Desce do sal Dona Maria Ô seu Zé Larga o canivete Pra que coração Tão amargurado Meu filho Aí chega perto de Natal Toma uns golinhos Aí fica tudo Contando piada E lorota Fica tudo feliz Vá Vá É uma preparação É amolecer o coração Hoje Brilha a luz É meu filho Vamos rezar Sacristão E hoje Quarto dia Você tem o Jornal do Evangelizador Página 6 Senhor Que o teu Natal Se aproxima Faltam poucos dias Depositamos Diante de tua Mangedora Todos os nossos sonhos Todas as nossas Lágrimas Esperanças Que estão contidas Em nossos corações Pedimos Senhor Jesus Por aqueles que choram Sem ter que eles Enxugue a lágrima Por aqueles que GEMEM Sem ter que escute O seu clamor Suplicamos Por aqueles Que te buscam Sem saber ao certo Onde te encontrar Portanto Os que gritam Paz Enquanto nada Mas podem gritar Abençoa Jesus Menino Cada pessoa Colocando em seu coração Um pouco de luz eterna Que vieste Acender no céu Na noite escura Da nossa fé Menino Jesus Nesta novena Faça o meu pedido Qual o seu pedido Qual o seu pedido Senhor Queremos que nosso lar Tenha o aconchego Necessário Para ter o nascimento Entre nós Por isso Por isso te pedimos Que nesse período Nesta novena Possamos nos preparar Para assumir contigo A missão salvífica Na terra Menino Jesus Faça brilhar Sobre nós A estrela guia Que possamos Que possamos enxergar Essa luz Que nos conduz A gruta De Belém Maria Santíssima Invocamos o teu nome A tua intercessão Nos aproxime Do teu filho amado Ensine-nos a servi-lo Anunciá-lo e amá-lo Por intercessão De São José Pedimos a serviço De Deus Possamos gerar Deus no mundo Menino Jesus Nessa novena Acolha meu pedido Peça com humildade Dá-me a graça Senhor Deste presente De Natal Dá-me a graça Deste presente De Natal E hoje Eu quero rezar Você viu Nosso programa Começou Nossa Senhora Da visitação E pedindo Para visitar Os encarcerados A mãe Um filho encarcerado Ou a outra Com depressão O sobrinho Preso Eu te pergunto Qual a situação Limite Que você está Vivendo hoje Vamos rezar Por aqueles Que estão Não só Com o Natal Diferente Mais apertado Financeiramente Mas um Natal Mais difícil De relacionamentos Senhor Deus Abençoai E santificai Protegei Guiai Abençoai A água A roupa Dos enfermos As fotos De família Abençoai Abençoai Aqueles Que mais Precisam Senhor Deus Dai ânimo Paz Coragem Fortaleza Que a benção De Deus Recaia sobre Todos O Pai Filho E Espírito Santo Filhos e filhas Eu me despeço As imagens Que você Está vendo É do Especial de Natal Que está disponível No Youtube Padre Manzotti Que você pode acompanhar Hoje Pode acompanhar Assistir a noite As imagens São Dessas duas Crianças Haitianas Que a brilhantaram Trouxeram Uma luz Quando trouxeram Essa imagem Do menino Jesus Filhos queridos Evangelizar Nasce a esperança É Jesus É preciso É preciso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma